Fala galera, beleza? Lennon aqui com mais um vídeo do canal Dessa vez trazendo pra vocês aí o mapa favela, o mapa novo que foi lançado aqui no CF Saiu agora na atualização e eu atirando no cara do meu time, valeu! E eu tô perdidão aqui ainda, não sei mais ou menos como é que joga isso aqui Não sei que não conheço o mapa ainda, mas vai dar pra gente fazer um skill legal Eu vi aqui que tem muito canto que varas, 100% aí, as madeirinhas ali Eu já vim de AK Ciborgue, AK Ciborgue, M4 Ciborgue aí já Já vim apelando mesmo, quero ver é chorinho, vamos ver se vai ter chorinho Agora não pode mais chorar né, porque tem punição aí, não pode mais xingar Galera que gosta de xingar aí Mas vamos tentar fazer um skill da hora aqui, vamos se concentrar aqui na partida Beleza, já vi aqui que esse lugarzinho aqui é de onde os caras saem Ah moleque, toma, toma dois Três, vai, 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 boa, três Vamos pra cima deles, vamos pra cima deles Moleque, vinha na faca, era? Ousado Ó, ó, ó Ai caramba, fui dar um dedão ali e deu ruim Eu só vou por aqui que eu só conheço aqui mesmo, então Vamos lá, vamos ver os carinhas vão ficar amalotados aqui com certeza Tá não Ô moleque, ruxaram, ruxaram ou morreram Peguei Peguei um, vamos ruxar na base deles aqui, a base aqui, será? Deve ser aqui, eita caramba, moleque, agora não acertam o que é bonito, hein Nossa sala ainda tá meio vazia Opa, moleque aqui, peguei, cervejinha aqui pra nós Abrir uma gelada Vamos, 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 vamos matar Vamos matar Ô moleque aqui, tá mais perdido que eu Esse aqui, esse aqui não vara não? Ah, não vara não ali? Pensei que varava, ó Morri ali de graça Era pra ter morrido não, Leleski Tá caramba, que pinada monstra 99, cara Vou na pistolinha pra matar ele na pistolinha Será que ele ficou ali? Ficou não Será que vara, né? Também não sei se vara O que é que vocês acharam aí do mapinha aí, galera? Mapinha aí, meio da... bem da hora, né, cara? Pra variar um pouco aí os confrontos Galera, só joga navio Egito, muito pouco Agora chegando o mapinha da hora desse aqui Eu gostei, cara Muito canto aqui pra... Pra nega aparecer aqui Pra dar uns HS e tudo pra varar Pra o cara quiser usar M14 Se quiser usar essas armas aqui, a pela aí Ô moleque camper Vem, nem me matou Vacilou Vacilou Bora lá Bora matar geral Eu, minhas costas Caraca, os moleques saem de todo canto, cara Se você olha pra um lado, tem nego Peguei HS Budia Vamos ver se vara ali Esse moleque cai no meu prefire Eita Tem muito nego ali agora, hein Agora Agora os caras tão furiosos Eu dei uma pinada Vou pra... Ai meu Deus Se ir pra pistola, não tem arma Ô, não tem bala É o 360, hein Opa Peguei Aí vai, vai Pra cima deles Pra cima deles Ah... 19 barra 6 Vamos tentar fazer um frag bom aqui, galera Primeira partidinha aqui Mas vamos fazer um frag legal aqui De ciborgue Tem que honrar aqui a arma Caraca Tô só morrendo agora Que marda Ixi Fui apertar o botão de atirar Aperteu de dar o... Cadê o... Pera aí Varadinho 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 Primeiro varadinho Moleque varando tudo aqui Sai daí Sai daí Caraca Esse mapa aqui pra arma que vara, viu menino Pega, pega ele Pega ele Pega ele Deixa ele correr, não Deixa ele correr, não Bora, multi-kill Vê se sai multi-kill Bora Pega, pega Ah, meu Deus Que pinada, cara Pinada zona Federastas agora Peguei um Moleque ali Caraca Pinei Pinei tudo agora Peguei três Vai, vai, vai Multi-kill agora Agora eu quero ver Multi-kill, moleque Estrela agora vai brilhar Cinco Mas mata Mata Noventa e três Cara Noventa e três Maldade, cara Moleque Acabou com o meu multi-kill Olha o cara ali, ó Caraca De M4 Eu só quero Só quero Dedar, cara Olha o moleque camper Vem, moleque camper Vem, moleque camper Cara, eu já tava só a merda também Se eu não matasse Tirei sete de HP do cara Bora pra cima deles Vê se tem alguém ali, né Pra não ser pegue de surpresa Vai, 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 moleque Vai, 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 vai Bora, 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 bora Olha aqui Olha aqui Onde é o Ninho das Cobras O moleque pegou tudo ali Nossa, hein Deixou um pra mim, filhão Vou voltar Que ele já me vira Tem ali por cima também Mas ninguém vem por ali, né Ai, que merda que eu fiz Olha o moleque aqui já conheceu, hein Salvei pro MF Ghost E pro Drake É nóis Salve pro WST Rabelo Vai conhecer aí na sala Tamo junto Responder aqui os Leleski Tem que fazer uma jogadinha bonita aqui, né Dica pra roletar João, dica pra roletar não existe não, pô MN é sorte Não tem pra onde correr não MN é sorte Vai, vai Vara, vara, vara Aê Ixi Matei varado e morri varado Vamos lá, vamos lá Pistolinha, né Dá um single Um single Ah, errei o drop Ó, 96 Mas eu acho que foi da Da Ciborg Aí não vai escapar não Isso aqui não vale não Eu acho Então o moleque Moleque pulou ali Moleque pulou aqui Ah, tá marotada, hein Peguei dois Agora um single Um drop Um drop Ai Ai Minha arma caiu aqui Pera aí Ai, moleque Multikill Ah Só faltava multikill Pra ficar bonito Me empolguei agora Agora eu me empolguei Agora eu me empolguei Vou tentar outro drop Ixi Merda aqui Tentar outro drop Eita Salvei pro skill CPT skill Opa Tomou, hein CPT Peguei Peguei 5 4 Ah Me empolguei Não dá pra responder Não Não dá pra responder não Os caras Tá gravando aí Opa Outro drop Zinho aqui Pera aí que minha arma caiu aqui Foi mal Vamos pegar outro Ai, errei Caramba, velho Caraca Vamos pra cima Vamos pra cima Que eu tô gostando do jogo Vamos tentar outra Ai, errei Essa parada de fazer drop Eu tô só morrendo Mas bora lá Bora lá Que o negócio tá Tá bonito Olha, ó Jack, a minha desac... Eu atirando no cara do meu time Meu Deus, cara E o vídeo já vai acabar Em 40 segundos, pô Galera, você que assistiu o vídeo até aqui Não esquece de deixar o teu joinha E o teu gostei Se tu conhece um amigo aí Que vai gostar desse vídeo Compartilha com ele Deixa o teu like Como... Ô, caralho Outro drop Ai, delícia Pra acabar o vídeo Você que tava em dúvida Do seu like Agora deixa o teu like Comenta aí o que tu achou Desse mapa aí Eu gostei pra caramba Dá pra varar pra caramba aí Quem gosta de jogar Com arma que vara Dá pra pelar pra caramba aí Beleza? É nóis, galera Tamo junto Muito obrigado mesmo Pro carinho de vocês Quase 40k, hein Já tamo na boquinha aí Dos 40k Beleza? Tamo junto O vídeo tá acabando aí Fui Eeeh 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 Eeeh